Fala impressionadores, Francisco aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês diferentes maneiras de se criar um data frame com a biblioteca Pandas no Python. Então eu vou passar desde a maneira mais usual, que geralmente a gente tem início quando a gente está inicializando o estudo de Pandas, que é a partir de um arquivo no seu computador, até outras formas que vão se tornando cada vez mais interessantes à medida que a gente começa a trabalhar mais e mais na área de dados, como analista de dados, como cientista de dados ou como engenheiro de dados. Então, antes da gente começar esse vídeo aqui, eu vou fazer um convite para você dar uma olhada na descrição. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link que vai estar com o arquivo do notebook que eu estou trabalhando aqui. Então você pode baixar o arquivo e fazer junto comigo, tá? Você pode pausar o vídeo e ir fazendo junto comigo para você fixar ainda mais a sua compreensão. E você também vai achar o arquivo de uma das bases que eu vou usar de exemplo aqui e também vai ter um link lá para um mini curso gratuito de análise de dados para você continuar aprimorando aí as suas técnicas estudando com o nosso material, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada aqui como que a gente pode criar dataframes com Pandas de diferentes maneiras, tá? Então, obviamente, a gente vai ter que rodar essa célula aqui para fazer a importação da biblioteca Pandas, tá? E a primeira maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vai ser justamente a partir de um arquivo que está no seu computador, ok? E esse arquivo eu baixei desse site aqui, tá? Do Kaggle. Para quem não conhece, o Kaggle é um site onde você pode baixar diversas bases de dados gratuitamente, tá? Basta você fazer um cadastro bem simplesinho lá, tá? Gratuito, sem... não tem nada de mais. E daí você vai ter acesso a diversas bases de dados. A base de dados que eu escolhi aqui, ela é bem simplesinha porque, na verdade, ela nem é o foco do vídeo em si, tá? É simplesmente para mostrar para vocês de exemplo. Então, nessa base de dados, tem os dados lá de 80 cereais que estão disponíveis no mercado americano, tá? Daí ele mostra aqui quais são os dados, o nome do cereal, o fabricante, tá? Tem diversas informações aqui. Então, eu simplesmente vim, baixei o arquivo para o meu computador e vou mostrar aqui para vocês como é que você pode criar um dataframe do Pandas a partir de um arquivo, tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer é definir uma variável, tá? Esse arquivo, ele vem num formato CSV, eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Então, eu vou botar aqui o nome da variável como sendo df underscore CSV, só para ficar bastante claro que eu estou criando a partir de um arquivo CSV. E, basicamente, o que eu preciso botar é pd.readcsv, que é literalmente ler CSV, certo? É uma função que vem no Pandas que serve para isso. O arquivo, ele está na mesma pasta do Jupyter Notebook que eu estou trabalhando, tá? E ele tem o nome de cereal.csv. Então, basicamente, o que eu preciso botar aqui na forma de uma string é cereal.csv, tá? E daí eu posso vir aqui e botar dfcsv.head, que é um método do Pandas para a gente olhar aí as cinco primeiras linhas do nosso dataframe, só para mostrar que o dataframe foi importado corretamente. Eu também posso vir aqui e botar dfcsv.tail para ver as cinco últimas linhas também para verificar que a importação do dataframe, desculpa, da base de dados foi feita corretamente, tá? Então, basicamente, o que é um arquivo CSV? Um arquivo CSV, esse C vem de coma, tá? Em inglês, que é vírgula, que é valores separados por vírgula. É simplesmente um arquivo que tem lá os valores separados um por um por vírgula. E o Pandas reconhece isso e reconhece que cada vez que tem uma vírgula é para ser um valor de uma coluna diferente. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui, tá? Ele está criando as colunas a partir de valores e esses valores no arquivo estão separados por vírgula, tá bom? Então, essa é uma das maneiras de você criar um dataframe a partir de um arquivo CSV. Uma maneira análoga que segue a mesma linha de raciocínio que a gente acabou de fazer aqui é importar a partir de uma planilha, tá? Então, eu também converti esse arquivo CSV em um arquivo xlsx, tá? Que é o formato do Excel que a gente está bastante acostumado. Então, eu vou criar aqui dfxl como sendo o nome da minha variável, tá? E vou botar aqui pd.readexcel e vou botar aqui o nome do arquivo serial.xlsx, tá? E daí eu posso vir aqui dfxl.head, tá aqui as cinco primeiras linhas e dfxl.tail, tá aqui as cinco últimas linhas. São exatamente as mesmas linhas porque basicamente é a mesma base de dados, só que aqui estava em um formato CSV e aqui está no formato de planilha, tá? Muita gente às vezes se acostuma tanto a baixar as bases de dados em formato CSV que acha que sempre tem que ser em formato CSV. Não, você também pode ter em formato de planilha, tá? O que ajuda bastante porque às vezes em empresas e tal, né? Vários setores estão acostumados a trabalhar com planilhas, então você pode criar dataframes a partir de planilhas. E sempre que você tiver dúvida se o Pandas é capaz de ler alguma coisa, você pode fazer o seguinte. Se você estiver no Jupyter Notebook, você pode botar aqui, ó, pd.read underscore e daí você aperta a tecla Tab do seu teclado e ele vai mostrar para vocês todas as funções de importação que ele tem, tá? As funções de leitura que ele tem. Ó, então a gente usou essas aqui, ó, Read CSV e essa outra aqui, Read Excel. Mas ele tem aqui diversos outros formatos, tá? Alguns talvez você nem saiba exatamente o que é, porque ele realmente pode trabalhar com diversos formatos, alguns formatos são bem específicos, tá? Mas aqui, ó, Read HTML, tá? Ou seja, você pode utilizar o Pandas para ler automaticamente tabelas da internet, tabelas de uma página na internet. Read JSON, que também é um formato bastante interessante quando você está lidando com APIs, com interfaces de outros programas, tá? Então você também tem aqui, ok? Então tem várias maneiras aqui, ó, Read SQL, né? Ou seja, você também pode ler a partir de comandos escritos em SQL, que é uma linguagem que a gente usa bastante também dentro da área de dados. Ou seja, você tem aqui diversos formatos interessantes, tá? E o que eu vou mostrar para vocês agora é esse aqui, Read Clipboard. Clipboard, em inglês, é área de transferência. Sabe quando você dá um Ctrl-C? Então, quando você dá um Ctrl-C no seu teclado, ele vai para o que se chama de área de transferência do seu computador. O computador tem uma pequena área ali na memória, porque ele fica guardando tudo aquilo que você dá Ctrl-C, tá? Então você também pode criar um DataFrame a partir dessa área de transferência, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para a gente importar da área de transferência, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir um arquivo Excel, que é justamente a nossa base de dados aqui que eu tenho em formato Excel, tá? Então é aquela base de dados de cereais que eu utilizei de exemplo anteriormente, ok? E basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar algumas células aqui, tá? Vou selecionar só essas, ok? E vou apertar Ctrl-C aqui no meu teclado, tá? Agora vamos aqui para o nosso notebook. Eu vou aqui criar uma variável que eu vou chamar de DFTransferência, tá? Só para ficar bastante claro que esse DataFrame está sendo criado a partir da área de transferência. Então eu vou botar aqui pd.readClipboard, tá? E eu não preciso passar nada, ok? Ele vai reconhecer que eu estou querendo criar a partir do que está no Ctrl-C do meu computador. Então, se eu botar aqui DFTransferência, repara que ele criou um DataFrame exatamente só com aquela parte que eu selecionei, tá? Então, ó, eu selecionei aqui do índice 0 até o índice 10 e eu fui só até a coluna sódio, tá? E é exatamente isso que está sendo selecionado aqui, ó. Sódio até aqui, tá? E você pode ver que é exatamente aquilo que eu selecionei. E isso é bastante interessante por quê? Porque muitas das vezes você está lá trabalhando com um Excel que você recebeu de algum setor da sua empresa e ele é bastante grande e tal, e você só quer ter ideia de como é que ficaria alguma pequena análise num DataFrame. Então você pode selecionar só uma parte ali, só um recorte, né? Para você verificar se essa análise seria, como é que seria essa análise, como é que seria o código, sem se preocupar de importar toda a base de dados para o Pandas, que às vezes pode ser uma base de dados um pouco grande, ou você teria que baixar isso da rede da sua empresa para fazer. Você vai lá e simplesmente seleciona um conjunto de dados de exemplo e só vê como é que ficaria no Pandas, com o mínimo de burocracia possível, tá? Então isso é bem interessante, ajuda bastante na nossa rotina de trabalho. Uma outra maneira de você criar um DataFrame no Pandas é a partir de um dicionário Python, tá? Então, seguindo a mesma lógica anterior, onde você pode copiar e colar alguma coisa de uma planilha, simplesmente para verificar como é que ficaria o DataFrame, né? Como é que ficaria a estrutura dele e tal, e fazer alguma análise rápida, você também pode rascunhar um DataFrame a partir de um dicionário, tá? Então aqui eu tenho um dicionário que eu chamei de funcionários, para representar aí funcionários de uma empresa. Então eu tenho as chaves do dicionário nome associado a um valor aqui, que é essa lista de nomes aqui, tá? Eu tenho a chave idade associada a essa lista aqui. Eu tenho essa chave tempo de empresa associada a essa lista aqui. Então é simplesmente um dicionário que ele tenta ali representar como é que seria o cadastro, por exemplo, de funcionários de uma empresa, tá? Eu vou rodar essa célula para a gente ter essa variável definida, tá? Eu posso inclusive vir aqui numa célula e mostrar, tá? Aqui é um dicionário do Python, tá? E daí eu posso vir aqui, vou criar uma variável que eu vou chamar de df dicionário, só para ficar bastante claro que ela está sendo criada a partir de um dicionário. E vou botar aqui pd ponto, e daí eu tenho uma classe aqui chamada DataFrame, tá? Repara que eu escrevi aqui, ó, DataFrame com D maiúsculo e com F maiúsculo também. E basta eu passar esse dicionário para ela. Funcionários, tá? E daí a gente pode vir aqui, df dicionário, e repara que eu tenho aqui no formato de DataFrame, tá? Então isso daqui também é legal quando você quer simplesmente estruturar ali um exemplo de DataFrame, só para ver como é que ficaria, tá? Mostrar para uma pessoa do seu setor, olha, eu acho interessante a gente pegar a nossa base de dados de funcionários e fazer algum estudo, tá? Daí você pode estruturar rapidamente aqui um dicionário para mostrar, olha, eu ficaria dessa forma aqui, daí eu acho que a gente pode fazer isso, 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 tá? Você pode demonstrar o seu trabalho criando rapidamente ali um DataFrame a partir de um dicionário de exemplo. Basta que esse dicionário tenha uma estrutura parecida com essa daqui. Você vai ter as chaves, que se você reparar, as chaves viram as colunas, certo? E associado a cada chave, uma lista que vai ser o conteúdo daquela coluna, tá? Então aqui eu tenho uma lista de strings, que são os nomes das pessoas, aqui eu tenho uma lista de números inteiros, que são as idades, e aqui eu tenho também uma lista de números inteiros, que representa aí o tempo que aquele funcionário está na empresa, né? Pode ser o tempo em anos, por exemplo, que aquele funcionário está naquela empresa, tá? Então você simplesmente desenhou ali um DataFrame a partir de um dicionário Python. Agora a gente vai verificar o que acontece quando eu tenho dois DataFrames, tá? Então os métodos que a gente vai começar a ver agora, de criação de DataFrames, eles já são métodos que começam a ser mais interessantes, mais importantes de se conhecer, quando a gente começa a ter mais dados para trabalhar. Então você já está ali com um projetinho um pouquinho mais avançado, que tem várias fontes de dados diferentes, e você começa a ter que juntar elas de diferentes maneiras, tá? Então, por exemplo, uma coisa que às vezes é bastante interessante é você juntar, combinar dois DataFrames onde um é a continuação do outro, onde você quer que as linhas de um virem a continuação das linhas de outro, tá? Então eu criei um outro dicionário aqui que eu chamei de mais funcionários, que tem a mesma estrutura do dicionário que a gente tinha aqui anteriormente, nome, idade e tempo, nome, idade e tempo, tá? Então é simplesmente para mostrar que, pô, eu tenho uma outra base de dados aqui que tem basicamente a mesma estrutura e eu gostaria de juntar essas duas bases de dados, tá? Então eu vou rodar essa célula aqui, tá? Então só para a gente confirmar, ó, isso daqui é um dicionário, tá? Mais funcionários, isso daqui é um dicionário, ok? Então eu posso criar aqui um DataFrame para ele também, eu vou chamar de df mais funcionários, tá? Só para deixar bastante claro que a gente já tem aquele df dos outros funcionários, tá? E eu tenho esse daqui agora mais funcionários, tá bom? Então pd.dataframe, tá? Então eu vou criar um DataFrame aqui para ele, tá aqui, ó, nome, idade e tempo, tá? Desses dois funcionários aqui, a Paula e a Marta, a idade delas e aqui o tempo de empresa, tá? E o que eu gostaria? Eu gostaria de juntar esse DataFrame aqui com esse, porque no fundo, no fundo, são funcionários da empresa, certo? Então eu gostaria de simplesmente um ser juntado com o outro, onde essas duas linhas aqui continuassem essas linhas aqui, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de df funcionários, tá bom? E o que eu quero? Eu quero juntar esses dois DataFrames, certo? Então tem um método no Pandas que se chama concat, tá? Esse concat vem de concatenar, concatenar é uma palavra que também significa juntar, tá? E o que eu preciso passar para o concat aqui? Eu preciso passar uma lista com os DataFrames que eu quero juntar um no outro, tá? Então eu vou abrir aqui uma lista, eu tinha chamado isso daqui de df dicionário, então vamos botar aqui df dicionário, tá? E esse daqui eu chamei de df mais funcionários, então df mais funcionários, ok? Vamos dar uma olhada aqui em como é que ficou o df funcionários. Vamos rodar essa célula, então tá aqui, aqueles quatro primeiros funcionários que nós tínhamos aqui, desde o João até o Pedro, com os dados deles aqui, das idades, do tempo de empresa, e eu tenho agora aqui no final a Paula e a Marta, que são esses outros funcionários aqui, ok? Agora, se você reparar, tem uma questão aqui, dá uma olhada na numeração, tá? O Pandas sempre cria um índice para cada linha, tá? Isso daqui quem cria é o Pandas, ele não fazia parte dos nossos dicionários, tá? Os nossos dicionários não tinham uma instrução aqui para colocar um número na frente e tal. Quem bota esse número aqui é o próprio Pandas, tá? E a gente pode reparar aqui que ele efetivamente juntou um DataFrame no outro, mas não reiniciou a contagem numérica, tá? Não tem problema, você pode vir aqui e você pode colocar um parâmetro após a sua lista de DataFrames, você pode botar um parâmetro aqui que é IgnoreIndex, tá? Que é literalmente ignorar o índice, e daí você passa esse parâmetro com o valor de True, ou seja, de verdadeiro, tá? Se eu rodar essa célula aqui agora novamente, repara que eu tenho, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então agora a numeração está sequencial, que é o que a gente espera, tá? A gente sempre espera aqui que esse índice, ele seja único, não faz muito sentido a gente ter repetição de números aqui, tá? Então o Pandas, ele literalmente faz aquilo que você pede, olha, junta um com o outro, tá? Bota um em cima do outro, ele vai fazer isso, só que daí você vai acabar tendo repetição de número, tá? Mas o que você pode fazer? Você pode passar esse parâmetro aqui, IgnoreIndex, e daí ele vai reiniciar a numeração para você, vai começar novamente a numeração aqui no 0 e vai continuar, tá? Então aí a gente tem mais uma possibilidade de criar data frames a partir de outros data frames. E isso acontece bastante quando você está numa situação como, por exemplo, diferentes fontes de dados, de dados que vêm de diferentes setores e que às vezes têm informações complementares. Têm a mesma estrutura, só que você tem uma parte dos dados em uma fonte e outra parte em outra fonte. E como eles têm a mesma estrutura, você gostaria de simplesmente juntar os dois, tá? E você pode usar o concat para isso. A gente acabou de ver que a gente pode juntar data frames, né, colocando uma linha após a outra. Mas às vezes acontece de você ter dois data frames que eles complementam um ao outro, mas não no que diz respeito às linhas, e sim no que diz respeito às colunas, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês aproveitando e mostrando também um conteúdo bônus, tá? Então, eu vou aqui importar uma biblioteca que é a NumPy, tá? Você não precisa se preocupar se o NumPy está instalado ou não, porque o NumPy é um pré-requisito do Pandas. Na realidade, de certa forma, ele está por baixo de várias das funcionalidades que o Pandas tem. Ele é basicamente uma biblioteca para fazer contas, tá? Cálculos numéricos em uma velocidade bastante elevada. Então, o Pandas utiliza essas ferramentas do NumPy por baixo dos panos. Então, quando você tem o Pandas instalado, você já tem o NumPy instalado também. E eu vou usar ele aqui para quê? Para a gente criar um outro data frame utilizando dados aleatórios, tá? Então, eu quero aqui criar setores na minha empresa, ok? Então, eu quero aqui setor de vendas, setor de RH e setor de TI. Eu quero que cada funcionário desses aqui esteja associado a um setor, tá? Só que eu quero que isso seja feito de uma maneira aleatória, só para mostrar para vocês que vocês podem também criar um data frame com dados aleatórios. E daí, a gente vai juntar esses dois data frames, mas agora não em linhas, e sim em colunas, tá? Então, está aqui os meus setores. E eu vou botar aqui dados funcionários, tá? E eu vou estruturar como sendo um dicionário também. Já que a gente viu que pode criar data frames a partir de dicionários, eu vou criar um data frame aqui a partir de um dicionário que eu estou criando agora. Esse dicionário vai ter uma chave que eu vou chamar de setor e que vai estar associado a uma lista, tá? Só que essa lista vai ser criada a partir dessa daqui. E como? Eu vou criar usando np.random. Random, em inglês, é aleatório, tá? Então, basicamente, isso daqui é uma funcionalidade do NumPy para funções que trabalham de maneira aleatória. E o que eu quero? Eu quero fazer uma escolha, tá? Eu quero fazer uma escolha aleatória a partir dessa lista que eu chamei de setores. E a gente tem seis funcionários. Então, eu quero escolher seis valores aleatórios aqui dessa lista, tá? Então, basicamente, o que esse np.random.choice vai fazer? Vai pegar essa lista aqui e vai escolher seis vezes aleatoriamente valores dessa lista, tá bom? Então, isso que ele vai fazer, a gente já vai rodar essa célula, você já vai ver isso acontecendo, tá? E eu quero também ter aqui salário, tá? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui np.random. E então, eu também vou usar as funcionalidades aleatórias do NumPy. Dessa vez, para ele gerar para mim números inteiros aleatórios, tá? Que vão simular os salários desses funcionários. Então, eu vou botar aqui randint. Esse rand vem de random, tá? E int vem de inteiro. Então, basicamente, eu quero criar valores inteiros aleatórios utilizando essa função aqui, tá? E eu vou passar aqui um intervalo. Eu quero gerar de 2.000 até 10.000, tá? E eu também quero seis valores porque são seis funcionários, tá bom? Então, basicamente, eu peguei aqui de 2.000 até 10.000, tá bom? Então, basicamente, aqui ele vai gerar para mim uma lista de seis valores, tá? Só para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu vou chamar aqui esse dataset, essa variável de df dados funcionários, tá? E eu vou botar aqui pd.dataframe, que é aquela classe que a gente viu que pode gerar um dataframe a partir de um dicionário. E vou passar esse dicionário aqui que eu criei, dados funcionários, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou, ó. Df dados funcionários. Então, tá aqui, ó. Ele gerou para mim zero até 5, vendas, TI, 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 RH, RH e valores, tá? E como é aleatório, se eu rodar essa célula aqui de novo, então, ó, repara que essa é a 16ª célula que eu rodei, tá? Eu vou aqui rodar ela novamente, ó. Repara que mudou para 17. Então, e mudou aqui o setor, mudou aqui os salários. Por quê? Porque é aleatório. Cada vez que você rodar, vai dar uma sequência aqui de valores diferentes, tá? Inclusive, se você estiver aí rodando no seu computador enquanto você está acompanhando a aula, você vai ter valores diferentes dos meus aqui, tá bom? Então, é simplesmente uma maneira aí, é um bônus, né? Estou mostrando para vocês como é que vocês podem gerar dados aleatórios aqui usando NumPy e, além disso, criar um dataset, né, um data frame a partir disso, ok? Agora, por que eu estou criando esse data frame? Onde é que eu quero chegar? Olha, a gente já tem aqui um data frame que dá para a gente o nome, a idade e o tempo de empresa. E nesse outro data frame aqui, eu tenho o setor e o salário, tá? Isso, às vezes, acontece quando você está trabalhando em uma empresa e você tem diferentes setores que acabam trabalhando com diferentes informações. Aqui eu estou simulando aí informações dos próprios funcionários da empresa, mas pode ser informações de vendas, certo? Então, aqui tem a receita de vendas da empresa, aqui tem os indicadores de performance dessas vendas e, muitas das vezes, você quer juntar essas duas fontes em um único data frame, tá? E, muitas das vezes, são diferentes colunas de um mesmo data frame. Então, é basicamente isso que eu vou mostrar aqui. Eu quero agora juntar esse data frame com esse, tá? Só que não um embaixo do outro, até porque não faz sentido. São estruturas diferentes, certo? Aqui eu tenho essas três colunas, aqui eu tenho essas duas, tá? Não faz sentido colocar um em cima do outro, certo? Faz sentido, sim, colocar lado a lado. Essas entradas aqui são o setor e o salário associado a cada um desses funcionários, tá? Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Eu vou chamar essa variável aqui de dffuncionários completo, tá? Simplesmente para deixar bastante claro, né? Que eu estou pegando todos os dados dos funcionários, não só o nome, idade e o tempo de empresa, não só o setor e o salário, mas tudo isso ao mesmo tempo. E eu vou usar aquela mesma função que a gente tinha usado anteriormente, a concat, tá? E, basicamente, a gente já viu que essa concat, ela precisa receber uma lista dos data frames que você está juntando. Então, eu vou passar aqui, aquele data frame que a gente chamou de dffuncionários, esse daqui, tá? dffuncionários, e esse daqui que a gente chamou de dfdadosfuncionários, tá? dfdadosfuncionários. Ok? Só que agora eu preciso passar uma informação, que é a informação que é para fazer essa junção em colunas, certo? Uma do lado da outra. Porque se a gente rodar isso daqui, a gente sabe que o que vai acabar acontecendo vai ser ele fazer a concatenação um embaixo do outro. Não é isso que a gente quer. Então, para isso, a gente passa aqui uma informação que é a informação do eixo. O eixo a partir do qual ele vai fazer essa junção, tá? Por padrão, ele usa o eixo das linhas, mas a gente quer o das colunas. Então, a gente passa aqui para axis, a informação que é columns, que é colunas em inglês, tá? E agora a gente pode dar uma olhada em como é que ficou esse nosso data frame. dffuncionários completo. Tá aqui, ó. Nome, idade, tempo, setor e salário, tá? Então, ó. Tá indo do João até a Marta. Do João até a Marta, tá? 35 até 45. 3 até 12. Tá aqui, ó. 35 até 45. 3 até 12. E aqui, a gente tem essas duas colunas que são desse outro data frame, ó. Ti, RH, RH, vendas, RH, vendas. Ti, RH, RH, vendas, RH, vendas. 7.794, 4.766. 7.794, 4.766. Tá aqui. A gente juntou esses dois data frames, tá? A gente juntou eles agora com lado a lado, ok? Então, a gente pegou a data frame de diferentes estruturas, tá? Ou seja, a gente não quer um em cima do outro, a gente não está simplesmente aumentando o número de linhas, tá? A gente criou agora novas colunas e essas colunas estão associadas aos funcionários do data frame anterior. Então, uma outra maneira de você criar data frame em pandas a partir de dois data frames, só que agora, em vez de você juntar as linhas, você está juntando as colunas, tá bom? Agora, vamos ver mais uma maneira de criar data frames com pandas, que também envolve a junção de outros dois data frames, tá? Vamos aqui dar uma olhada no seguinte. Eu tenho outros dois dicionários aqui, tá? Que também tem a ver com funcionários, ok? Então, eu tenho esse aqui, funcionários, e esse aqui, dados funcionários. É muito parecido com o que a gente tinha anteriormente. A diferença, tá? Que agora eu tenho aqui, ó, uma entrada que é ID, tá? Tem tanto nesse aqui, quanto nesse aqui, ok? O que é esse ID? Esse ID é um código de identificação do funcionário, tá? Toda vez que você tem qualquer tipo de cadastro, não só funcionários, mas pode ser clientes, fornecedores, tá? Você, muito provavelmente, vai ter na sua base de dados um número identificador. A gente, às vezes, chama de número, mas pode ser um código, que nem esse daqui. Repara que aqui eu tenho letras e números misturados, tá? E a ideia é que esse código, ele seja único. Para não acontecer de você ter um mesmo fornecedor mais de uma vez, certo? Então, você associa isso a um identificador único. Para para pensar, por exemplo, no CPF de uma pessoa, tá? Não existe duplicação de CPF, certo? Não existem duas pessoas com o mesmo CPF. O CPF é um identificador único de cada cidadão que nasceu no Brasil, tá? Então, é a mesma lógica, tá? Você, muito provavelmente, vai estar trabalhando em algumas situações com bases de dados que têm identificadores, ok? E o que isso muda, tá? Basicamente, se você prestar atenção aqui, ó, eu tenho esses identificadores, que são os mesmos identificadores que têm nesse outro dicionário aqui, mas repara que a ordem está diferente. Ó, esse aqui, ó, FTI1. Esse aqui é FVE1, o primeiro, tá? FVE1 tem nesse primeiro aqui? Tem, só que é a última entrada. Ou seja, esses identificadores, nessas duas, nesses dois dicionários, eles estão em ordens diferentes. Só que, quando eu quero juntar isso, eu quero que o mesmo identificador de uma esteja associado ao mesmo identificador da outra, certo? Porque isso aqui significa o quê? Isso aqui significa esse FTE1 está associado a esse funcionário de nome João Silva, tá? E eu quero ter o setor e o salário correto do João Silva, certo? Eu não quero que ele tenha aqui o setor e o salário de um outro funcionário qualquer. Eu quero ter certeza que o valor que eu vou estar pegando é associado a esse código aqui, FTI1, tá? E vai ser isso que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é, efetivamente, criar esses data frames a partir desses dicionários, tá? Repara que, no momento, eu tenho ainda só os dicionários, tá bom? Então, eu vou botar aqui, DF funcionários, tá? Eu já usei esse nome de variável antes, mas eu estou reaproveitando aqui, estou definindo novamente essa variável, tá bom? Então, esquece tudo que a gente viu antes, tá? Agora, DF funcionários vai ser esse dicionário aqui, só para facilitar um pouco a vida, tá? Eu estou usando aqui o mesmo nome. Então, eu vou pegar aqui, pd.dataframe, e vou passar o dicionário funcionários, tá? Então, DF funcionários, tá aqui, ok? Então, eu tenho um código de identificação, e eu tenho aqui o nome do funcionário, a idade e o tempo de empresa, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa aqui, DF dados funcionários, pd.dataframe, e vou passar aqui dados funcionários, tá? Então, DF dados funcionários, tá aqui. Então, repara que eu também tenho aqui a identificação, setor, salário, só que, se a gente olhar, a ordem não está a mesma. E por que isso faz diferença? Porque agora eu não posso usar o concat, tá? Porque quando eu uso o concat, eu estou já presumindo que a ordem está certinha, tá? Então, quando eu usei o concat aqui em cima, eu então presumi que a ordem desse setor e desse salário já estava certa, de maneira que esse setor e esse salário realmente é do João, esse setor e esse salário realmente é da Maria, tá? Só que nem sempre você tem garantido que as suas bases, né, que estão separadas em dois dataframes, estão na mesma ordem, tá? Muitas das vezes isso não acontece. O que é mais comum de acontecer é uma situação como essa. Você tem duas bases de dados, tá? Que vem de setores diferentes da sua empresa, mas esses setores, todos eles precisam usar o mesmo identificador único para uma determinada transação, por exemplo, ou para um determinado cliente, para um determinado fornecedor, para um determinado funcionário, né? Então, para isso que servem os identificadores únicos, para facilitar essas junções de diferentes informações que vêm de fontes distintas, tá? E vai ser exatamente isso que a gente vai ver aqui, tá? Na verdade, na prática, às vezes é mais comum você usar essa maneira que eu vou mostrar aqui para vocês agora do que usar a maneira com o concat, quando você quer juntar as colunas, tá? A concat é bastante útil quando você tem certeza que a ordem está certa, ok? Mas quando você não tem certeza, você vai ter que procurar um identificador único e fazer o que a gente chama de merge, tá? Merge também é uma outra palavra para junção, tá? Alguns até traduzem, faz a tradução de uma maneira abrasileirada, aportuguesada, falando mergear, tá? Mas nada mais é do que uma junção também, mas uma junção baseada em um identificador, tá bom? Então, a gente pode vir aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de df funcionários completo, tá? De novo, só para deixar bastante claro que eu estou aqui com os dados completos dos meus funcionários e eu vou pegar aqui e botar pd.merge, tá? pd.merge e daí eu vou passar os nossos datasets, tá? Os nossos data frames, que vai ser df funcionários e df dados funcionários, tá? E agora eu preciso dizer com base em que que é para fazer a junção deles, com base em que que é para fazer o merge deles, tá? E daí a gente tem esse parâmetro aqui que se chama on, tá? Esse parâmetro basicamente vai ser o que vai receber o nome da coluna. Então, o nome da coluna aqui vai ser a coluna id, tá bom? Então, aqui, vamos rodar essa célula, df funcionários completo. Então, tá aqui, ó, João até Pedro, a idade, a empresa, o setor e o salário, tá? Mas vamos dar uma olhada se está certinho, ó, FTI 1, João 35, 3, tá aqui, FTI 1, João 35, 3, tá? Agora, nesse segundo aqui, ó, FTI 1, TI 8.435, tá aqui, ó, TI 8.435. Então, esse FTI 1 era o terceiro registro nesse segundo data frame. Mas, como eu disse que era para fazer um merge desses dois data frames respeitando o ID, esse ID aqui é igual a esse. Então, virou João 35, 3, TI 8.435. Tá aqui, João 35, 3, TI 8.435. E você pode fazer a mesma comparação para todas as outras entradas, ó. FVE 2 é o da Maria aqui. Então, ó, FVE 2, vendas 5.021. Tá aqui, ó, Maria, vendas 5.021. Ou seja, independente do fato desses data frames não estarem na mesma ordem, a junção vai ser feita respeitando o critério que você colocou aqui. O critério que você colocou, né, a coluna que você colocou aqui é a coluna ID. Então, ele vai juntar linhas desde que essas linhas tenham os mesmos IDs, tá? É basicamente esse o critério. Na prática, esse aqui acaba sendo uma das principais aplicações que você tem aí da função merge, tá bom? Existem mais parâmetros dessa função. Não tem problema se você tem dois data frames que têm nomes distintos. Você pode mudar esses parâmetros aqui de forma que você diga quais são os nomes das colunas, tá? Você sempre pode olhar mais detalhes na documentação, mas é algo bastante útil aí essa função merge, ok? E aí, gostou do vídeo? Teve algum novo conhecimento que foi adquirido para você? Deixa aí nos comentários se você tem mais outras maneiras de criar data frames. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também, porque pode virar mais um novo vídeo aqui para a gente passar para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.